Toma linda, eu vou te dar, não pode deixar cair tudo no chão, toma, aí, quer mais, quer mais, não, você é minha mão, você é minha mão, é, você é linda, eu sou linda, eu sou linda e bem calhona, é, mãe, é, mãe, dá pata pra mãe, quer calinho, consegui um calinho, tô, tô, eu vou dar mais, tô, é, é.